Nós vamos analisar o vídeo do nosso querido e amado Nick Four ou Nick Young ou Nick 4 Shinsomei, um dos melhores Dark Shonens Só faltou um S no final dos Shonens, né, pra ficar melhor ainda Um dos melhores Dark Shonen Vamos lá Dark Shonen Coitado do menino A gente pode tá rindo aqui, mas do nada ele tem problema de septo, assim, ele fala nasalado Não, não parece que ele tem, não, acho que ele só leu errado Porque eu me confundi com aquela personagem do anime que é um rascunho de Evangelion Mas algo que sempre me deixou em dúvida é sobre o seu gênero um pouco diferente O gênero Dark Shonen tem ganhado bastante popularidade nos últimos anos Impulsionado por títulos como Jujutsu Kaisen, Attack on Titan e Akamigakyo Existe, né, isso aí Quem foi o satanás que falou que isso existe, cara? Na moral, mano É muito bom que, tipo assim, Jujutsu, ele pega muito de Bleach, supostamente, né E Hunter x Hunter, né E esses aí não são Dark Shonen, né É só Shonen Ai, cara, Dark Shonen é porque tem uma atmosfera muito creepy, demônios Sim Kimetsu não é Dark Shonen, né Jujutsu não é Dark Shonen Não, Jujutsu não é não Niuro no Mago também não é não Kimetsu tem um... também não Não Backstory do Sasuke, né O Sasuke tendo que reviver o massacre 504 mil vezes não é Dark Shonen Não, não Seu Amaterazzo do... Amaterazzo não, né Supremo Cara, assim Se você está aqui Você que está vendo esse react Acha que existe Dark Shonen Não Bom Obra Dark O que é que tem de Dark? O que é Dark pra você? Porrada é Dark? Gente Não, não, não Acorda Dark Ambience Pode ter uma atmosfera Pode ter uma atmosfera Mas a atmosfera Dark não é um gênero Não é um gênero Pode ser uma subcategoria pra você Pra você Mas não tem essa demanda japónipônica Pra Dark Ambience Shonens E o que é Dark pra você? Acorda Acorda Isso aqui é Dark pra tu Vai ver Anticristo Do... Das Vontarias Você já tem um choque Assim Uou Que porra é essa? Vai ver uma coisinha Que é um pouquinho mais pesada Do que Ai Eu vou matar todo mundo Aonde que te somei É Dark, cara Aonde? 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 Enfim São os temas pesados Que estão dentro da série Sim Porque o One Piece mesmo O passado do Trofa Garlow É suave Apesar disso É relativamente recente Na comunidade otaku A diferença entre Dark Shonen e... Eu não aceito isso Eu não aceito isso Sim, sim É Comunidade Comunidade é essa Fica Mas porra Inventou essa discussão Assim, existe Obviamente As pessoas tem Esses vícios De categorizar as coisas É tipo uma discussão Entre quem concorda Que a Terra é convexa E quem concorda Que a Terra é plana Tá ligado Você bota os dois malucos ali Para os dois grupos de doidos Ah, então Ah não Isso aqui não é um Yaoi É um... Um... Como é que chama? O... Shonen Shonen Ai É um Shonen Ai Não é Yuri, né É um Shoujo Ai Nunca exigia essa capilha Não, e o melhor de tudo Que esse cara aqui Não tá no ápice Pra mim O ápice Não é Dark Shonen O ápice É Soft Shonen Hard Shonen Isso pra mim é o ápice Tem outro Eu posso botar um asterisco aqui Aquele cara que me odeia no Twitter Que tem uma cacatua no nome Alguns Que tem uma cacatua no nome Ele fez o Thrill Dark Shonen E fez o Thrill Shoujo O Thrill Shoujo Era composto de três mangás É o que tinha Honimia, caguia O Thrill Shoujo do cara Não tinha nenhum mangás Não tinha nenhum mangás Não tinha nenhuma gachoujo É a Honimia, caguia E E a Kanibanashi Ou era a Blue Box Não lembro agora Qual das duas Kanibanashi Vai estar maneiro Alguma das duas Cara Esse asterisco Que eu queria mencionar aqui Porque essa foi uma borrada Assustadora Mas enfim O cara tá botando Dark Shonen E Shonen Eu adoro Uma coisa que eu acho Que nenhum deles Deve ter percebido Essa discussão Ela é tão irrisória Que tipo É D-A-R-K Dark Shonen Ninguém percebeu Que é um termo em inglês Com um termo japonês Colado de uma maneira Completamente justa Aposta Não tem naturalidade Alguma Dark Shonen Sabe aquela pessoa Que chama de Yonkoma Tá certo? Aí vem o Forkoma Gente Não existe Cara Já nasce Esse nome Não existe Não existe Não existe Não existe Um mangá japonês Enfim Shonen Tradicionalmente Pode parecer Sutil à primeira vista Mas ela está Na forma de como São contadas Essas histórias É mentira Olha Olha essa Nossa Mano Como o T-Song É pesado Brother Corta pro cara Batendo uma Pra Power Falando Eu gosto De Comida Aí vem o cara Fumando Aí tem a outra Conversando merda Aí tem a Kobene Kobene Sei lá Kobene Tentando matar o povo Kobene Povo engraçado Uau Que dá Que mano Nossa Mano Ambos os gênios Compartilham a ideia De compartilhar O crescimento Do protagonista Ao longo da história Assim como ocorre Em Naruto Onde o personagem Principal começa Como um garoto Simples E no final Tem uma família E um desfecho Feliz No entanto No Dark Shonen Essa jornada Se desvia Para um caminho Mais sombrio Onde o protagonista Pode acabar Sozinho Perder Ou seja Jujutsu Não é um Dark Shonen Ah então As importantes Ou até morrer No final Apesar disso Ainda não chega A ser um seinen Porque a narrativa Continua A ser focada Na superação Mas com elementos Voltados mais Para o público Jovem Sem mergulhar Em temas Tão pesados Quanto os de obras Como Berserk Ou Yasumi Pompom Já dizia O grande piscine O trovador Filósofo Piscine Oráculo do saber É uma obra Que vive Em shonen Transita Para seinen E as vezes Volta Para Hard E soft Shonen Beijo Piscine Um ponto problemático Que eu vejo Muito em shonens É que muitos Estúdios Repetem a fórmula Já conhecida Criando versões Cópias Da história De Naruto Como O clássico Trio de personagens Enfrentando desafios Para alcançar Seus sonhos Para ser bem sincero Eu não sou muito Fã disso Sempre que começa A ver uma obra E percebo Que está seguindo O mesmo caminho De Naruto Eu acabo Abandonando No entanto Há exceções Como o Jujutsu Kaisen E claro O Jason Man Que é o foco Jason Man Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue E com todo respeito Cara Eu acho que esse maluco Ele não deve ler Uma porrada de mangá Tá ligado E quando vê esse Tropo Ele abandona Eu tenho convicção Que ele lê Cinco mangás Aí não Com exceção Desses dois aqui Populares Que todo mundo conhece Que é o normal De se ler Não Com exceção Desses dois aqui Eu dou a chance Se for aparecer Qualquer um Com esse Tropo Com o mínimo O mínimo De prestígio Ele vai dar Ele vai Abrir Abrir as portas Fica a dica Falei Tô leve Pouco desse vídeo E essas obras Pegam o formato Tradicional E subvertem Completamente Nossa Mano Subvertem Completamente Entendeu Subvertem Demais Mano O protagonista Tipo Nossa Mano O protagonista É um vilão Tá ligado Ah então Completamente Nossa Mano Tão realista Eu tô rindo Do cara Com todo respeito Tá bicho Acorda Usa melhor as palavras Não é possível Que você pense Deixando Deixando os personagens Incertos E muitas vezes Trágicos Jason Man Eu acompanho Desde Do início Eu li um mangá Em duas semanas Até os capítulos Atuais E é uma das minhas Obras favoritas Dentro desse gênero Dark Shonen Ao lado de Jujutsu Obrigado Não, obrigado Obrigado Jujutsu Kaisen Apesar Isso Me diga outra aí Conta outra aí Fala outro Dark Shonen aí Eu adoro É muito foda Adoro o gênero Dark Shonen Que tem tipo Quatro obras Não, então É tipo assim Aquela pessoa Que fala Nossa mano Tem duas obras Tipo Tienção Man Em Jujutsu São Shonen E que é meio Dark Eu acho que Isso categoriza Não é uma categoria Específica De a forma Uma coisa que eu consigo Classificar E falar que eu gosto Especialmente disso aqui Não, eu não gosto De anime Em mangá Eu não gosto De mangá Shonen Eu gosto de dark Shonen Não, eu gosto De dark Shonen Tem dois exemplos Da que eu tenho Não é só um Não, não, não Eu não gosto Eu não gosto De Shonen Eu gosto De desconstrução Também Já teve isso Já teve isso Aqui na comunidade Sim O que é bom mesmo É desconstrução Eu gosto de hunter-hunter Entendeu Hunter-hunter Eu gosto de full metal Que é desconstrução Como assim Como Que essa comunidade Chegou no ponto De dizer que full metal É desconstrução De Shonen O que aconteceu Cara O que que o Alexandre Esteves Como que chegou Nessa conclusão Alexandre Do passado no caso Hoje em dia Ele não fala mais isso Mas meu Como Ah mano Pior que é que eu Poderia mesmo Falar aqui Porra Science Gate É Slice of Life Me diga aí Aninho Isso tem Skate Tem a tag Slice of Life É porque Slice of Life Poxa Full metal É full shonen Pois é Sim Full metal É full shonen Andando de metrô Nossa Hunter 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 É muito Desconstrução É disruptivo Demais Cara Assim Tipo O próprio Alexandre Já reconheceu Calma Não taquem pedras No cara Já foi Já foi Todo mundo já foi Adolescente É Naquela época Ele não tinha amigos Ele falou Qualidade que eu tenho hoje Talvez Mas sei Tudo bem É verdade Naquela época Ele não tinha amigos Que davam a calma Sem apel É que pra ser justo Eu acho que o Alexandre Ele veio numa época Que A base que ele tinha De referência de anime Mangá Ou termos Ou classificações Era o top do mal Era ele mesmo Era o mal Ele mesmo E o mal Ele meio que Deu essa popularidade Tem um vídeo do Alexandre Defendendo o top do mal Que ele não gosta de rever Porque tem um tabuada Que infelizmente Não está mais entre nós E tipo No vídeo dele Ele defendendo o top Do 1 ao 15 Era o top dele Do 1 ao 15 Tinha praticamente Todos os animes Que eram o top dele Tirando o 1 Gintama E ele ficava Espinafrando o Gintama Olha isso aqui Como eu acho ruim Simplesmente Desorganiza o top Aí está cheio de Gintama Que saco meu Como é que pode mano O top aqui Aí está Tipo Faz anime de novo De novo De novo Ah mano Não dá né Que desorganização Ora Tem tanto Gintama aqui Que eu não estou nem vendo Os outros animes Eu canso Que argumento é esse mano Que universo Esse cara está Que o top Não pode ser manchado Porque tem muito Gintama Que porra é essa cara Que oráculo Do universo É o top do mal Para não poder Não não Alguém tem que entrar Com um inquérito Para Sunrise E abaixa o assinato Ó Alexandre Esteves Diz que não pode O top do mal Está ficando feio Com muito anime A equipe de Gintama Tem que fazer um anime só Não pode Que pensamento De jirico é esse Que o cara pensou Enfim Prosseguindo Inclusive Foi anunciado Nova season De Gintama Gintama Sensei Gimpachi Sensei Prosseguindo Isso que você comentou É muito Muito Relevante Muito Muitas pessoas Querem se colocar Num patamar Diferencial De que elas Preferem um certo Estilo de obra Que tipo O conhecimento Restrito Desse grupo Que me torna Um pedaço Participante De uma Esfera Diferente Não Eu não gosto De Shonen Eu gosto de Dark Shonen Tem que ter Toda uma nova Forma de se comunicar Para ser Reinserido Num universo Onde você tem contato Onde você tem status Né Isso é uma coisa Muito Muito relevante Além de que Nós não podemos Ser injustos E dizer que os gêneros Nasceram Disso também Muitos dos gêneros Literários Eles foram amalgamados E colocados juntos Para ver a distinção Entre eles E os subgêneros Também tem muitos gêneros Que tem no Japão Que não tem na Europa Porque a forma Como o japonês Identificou a literatura Não foi como Foi identificada Na literatura francesa Não existe uma tradução Para neketsu Que é uma das Mais recorrentes Subcategorias Literárias Do Japão Neketsu Que é o sangue Efervescente Tipo Você está Vendo uma obra Ali Que é E assim Seu sangue Vai fervendo Você vai ficando Empolgadíssima Acompanhando aquilo ali Não existe Necessariamente Uma tradução Perfeita Para isso Em outra literatura Assim Uma ação Não é só ação Porque jogos Jogos de estratégia Juntas Juntas Que isso acontece E sinceramente Eu acho muito importante Ter tags 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 Eu acho muito importante Ter tags Porque eu já achei Muito mangá Por causa de tags Eu ia lá e botava Xambara Sabe o que é? Xambara Ouve? E tu ouve? Enfim Xambara Gente É que Jidaigekes Jidaigekes São obras Que são Históricas Históricas japonesas Geralmente São justamente Período do Sengoku Período do Taishou E tal Mas é aí que tá Xambara É especificamente Só do período do Sengoku Só aquele período ali Até um pouco antes Uns 80 anos antes Mas só aquele período do Sengoku E é Ah Seikigahara Um pouquinho antes E ponto Porque Jidaigekes História História Sendo história Por si só Você pode botar No período do Shou O período do Shou Já é um passado Então também seria Óbvio histórico E tal E tal Essas tags Que são ramificações Sub das subcategorias Eu acho importante ter sim Acho importante ter sim Quando eu vou lá No Manga Updates Tem lá Unrealistic Art Style A gente vai lá E se ajuda Pra achar mangás Específicos Daquele Seguimento Eu não sou contra isso De forma alguma Eu sou contra A gente criar Uma categoria Um gênero Que não tem funcionalidade Categoria e gênero São coisas diferentes Demografia e gênero São coisas diferentes Gente Shonen não é gênero É demografia Dark Shonen Aí o que é que tem Dark Shonen? Duas obras Ele citou a Kamiga Kill De sacanagem Nem ele liga pra Kamiga Kill Ele não liga pra Kamiga Kill Ele só sabe que a Kamiga Kill Tem sangue Morte Ponto Tá ligado? Aí bota a Xing aqui Junto E acabou Não tem mais de 5 exemplos De Dark Shonen Não existe Enfim Eu queria comentar isso aqui Porque eu acho importante Trazer esse comentário Pro vídeo do cara Pra acrescentar mais O corte ser um pouquinho Mais límpido Com mais assuntos Pra gente discutir Tanto aqui na live Como também Nos comentários E Sinceramente Esse movimento Não é um problema O problema é a gente Simplesmente Aderir A coisas Inexistentes Trio Shoujo Com 3 séries Shonen Porra Isso não existe Vamos deixar de ser burro Aprende Faz direito Um nome mais enxuto Chega um ponto Que Porra Em mangas Pronto Pronto Também assim Que a gente Ah caramba Eu quero ver uma obra Que é Shonen Demograficamente Mas que é protagonizada Por uma garota Aí tá lá a tag A gente vai ver Acabou Isso seria legal Eu não sou contra isso Mas a gente não pode Simplesmente fazer uma tag inteira Cute girls doing cute things Que juntaram também Essa tag funciona Porque justamente Você tem um agregador A alto De muitas séries Fazer isso Enfim Você ia dizer alguma coisa? Não Tipo assim Chega um ponto Que a comunidade Ela tem que parar De ficar se referenciando Porque tipo assim O valor do Dark Shonen É só um valor De comunidade De Twitter Do que seja Não é um valor De mercado Não tem valor Não vai sair logo Tipo assim Ah esse aqui é o novo Dark Shonen Da Jump Da Magazine Da Sunday Não tem esse valor Então é só uma discussão vazia As pessoas tem que realmente Pô Se você faz conteúdo Não faz conteúdo Pensando No conteúdo Que você próprio Tá consumindo Tá ligado? Faz o conteúdo Mais consciente Pesquisa Mano Cara Eu tenho muitos sites famosos Aí Maga Updates Maga Dex O próprio Mal Anilish Tudo funciona Como ferramentas Que você pode acessar E faz parte da comunidade Também Você não tá usando Que atender os gêneros Tem livro também Vai ler Vai aí Artigo alguma coisa Artigo Aí você coloca o nome do artigo Isso A autofagia De sempre se Se Bajular De sempre se Autoconhecer Conhecer não De se auto informar É um problema É um problema Porque Justamente Quantos milhões de vídeos A gente parou Pra olhar aqui Que mandaram pra gente E são as pessoas Citando as mesmas séries Hunter x Hunter Dragon Ball One Piece Jujutsu Kaisen Kimetsu Boku no Hiro Kimetsu Já citei Enfim As mesmas séries Cara Já foi Por Narutão Já foi Já foi As pessoas Vamos falar sobre As obras atuais O linkzinho Vai lá fazer um vídeo Sobre as obras atuais As obras atuais Não sabem mais terminar Naruto Boku no Hiro Um futuro hipotético De One Piece Não saber terminar Caralho Simplesmente Vamos falar Da história dos mangás Eles citam exatamente As mesmas séries Que todo mundo conhece Chega mano Quando foi Que teve um resgate Eu falo isso aqui Pra cada um Que está escutando Esse meu comentário Quando foi Que você parou Pra resgatar Um Shonen Olha Eu vou Ver um Shonen Aqui do passado Quando foi Que você parou Pra ver um Shonen Do passado Gashbel Karakuri Sarkas E o Hakusho Mesmo Ou até mesmo O Strong Leader Takeshi Que é do Shimabukuro Do Toriko O próprio Toriko Também Que eu acho Um bom Shonen Quando foi Que você parou Pra resgatar Uma série Uma obra Antiga A última vez Que a comunidade Fez isso Sem sacanagem Foi Jojo A última vez Que a comunidade Se mobilizou Pra trazer uma série De novo Foi Jojo Isso porque Também foi muito Impressionado Por causa do anime Mas beleza Não tem problema Chega Já deu Toda das mesmas De novo Daqui a pouco Vai ter Esse povo Chato Falando Da desgraça Do Kagurabashi Daqui a pouco Vai viver Essa pitomba De Kagurabashi E vão Deixar Pra trás Outros Shonens Interessantíssimos Tão pesados Tão pesados Enfim Falei 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 Mas eu acho Importante Isso aqui Porque o vídeo É leigo E essa discussão Pra mim Teve esse ponto Esse intervalo Que eu queria Muito comentar Não é uma lacuna Espessa Sem Sem Preposição Ou proposição É Realmente Um bagulho Que eu queria falar Em algum momento Aqui coube A oportunidade Deixa o seu like O final de Jutsu Não ter sido Dos melhores Desde a primeira parte De Jason Man A narrativa Sempre foi consistente No desenvolvimento De seu universo E personagens O relacionamento Entre o Denji A Power E o Aki Evolui de desconhecidos Para algo quase familiar Com uma intimidade Profunda Que é devastadora À medida que As tragédias Se desenrolam Principalmente O luto Que o Denji Precisa carregar Até os últimos Capítulos atuais O Denji Em especifico Desde o inicio Cara Kuri Sarkas Tem tudo isso E até mais É um personagem Extremamente Bem construído Ele sempre foi Tratado como Lixo Alguém que De todos Tiravam proveito Esse aspecto É central Na primeira parte Da história Onde a vilã A mágima Representada Literalmente Como a manipulação Em pessoa Controlando o Denji Destruindo tudo Que ele sempre sonhou Em ter O que mais Me fascina Em Jason É a habilidade Do autor E ilustrador Tatsuki Fujimoto De equilibrar O humor Jovem Com a narrativa Mais profunda Opa Ele pegou uma foto Daquele editor Opa Você sentiu Você sentiu Opa Aí cheirinho De chat O que mais Me fascina Em Jason É a habilidade Do autor E ilustrador Tatsuki Fujimoto De equilibrar O humor Jovem Com a narrativa Mais profunda Além disso O design Ah Esse trecho Não foi você que fez Dos demônios É incrível Como figuras Marcantes Como o demônio Da motosserra Da fome Da velhice Do sangue Há muitos outros Que recomendo Que vocês descubram Por conta própria Ao lerem o mangá Mas sobre a segunda parte De Jason Man Estou adorando Os últimos capítulos Foram sinceramente Puro cinema O Fujimoto Conseguiu criar Uma trama Que desenvolve O universo Caraca Bicho Que nossa Que vacina Não manda aí Que a gente faz O momento Chat APT A gente tem que colocar O seu Se o vídeo For chat APT A gente coloca O seu Pô Ele fez Eu mandei Para tu sim Manda mensagem Para mim Só para subir Por favor Estou subindo Aqui Talvez tem Mensagem direta Não Você não mandou Não Estou vendo Aqui os últimos Você mandou Hoje em Halloween Só Não mandei Isso Ah Isso é o cocô Né Do chat BT É isso Eu acho que é Tipo O teu cocô Do igói Que cocô do igói O que Cara Isso é um chat BT Pô Não Não Então Peraí Peraí Parou 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 Aí O over Não 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 É que a arte É que ela É né Tipo A arte Tem um valor De interpretação Né Não Não Turma 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 Enjoice Enjoice Por favor Enjoice Dá para entender É o cocô Chat BT Pô Sim 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 É faz sentido O Igor Realmente se desconstruiu Né Que fez um emoji Do cocô dele Da piada Do cocô Do igói Não Do Defecoi Não Não Tem que ir O chat É PT Não Não Do Defecoi A ideia É lá Do cocô Do Defecarlos Saudades Não Eu comi E adorei Né Ah Não Não Tá E ainda Eu acho que eu tirei Talvez Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu coloquei Outros emoji De Halloween Enfim Terminar Mas tá aí Qual o seu Aní Outro vídeo Que eu nem Tinha terminado Nem Tinha tirado Voltando Pra cá É o ganho Focando Mais em diálogos Do que E também Do que tá acontecendo Com o Denji Após a parte Um Do mangá Cara É impressionante Como ele realmente Acha Que isso aqui É dark Eu tô Assim Queria muito Conhecer essas Crianças Cara Esses pré-adolescentes No caso Que pensam dessa forma Eu queria muito Conhecer Muito É uma curiosidade Que eu tenho De ver assim Quantos mangás Você lê O cara 20 Lembra do Tales Não vou dizer o segundo nome Lembra do Tales Cara E os caras Chegaram pra mim Perguntaram Ah Igor Tu acha que já Tenho segurança Pra falar de mangá Na época Eu tinha tipo Mil mangás Lidos Eu falei Cara Eu tenho uma certa Segurança pra falar De mangá sim Mas ainda tenho Que estudar um pouco Mais sobre teoria Dos mangás Pra poder falar Aí o Tales Não É Igor Você de fato Tem muito conhecimento Sobre mangás Mas eu também Acho que Com conhecimento De teoria Eu já tenho o suficiente O Tales Tinha lido Oito mangás Sabe quantos livros Em teoria Ele tinha lido Zero Zero Esse cara Esse cara Não tem medo De nada Enfim Ao invés de repetir A fórmula genérica De Shonen Claro né Há cenas de ações Ah não Não Pera aí Diálogos E também Do que tá acontecendo Com o Denji Após a parte 1 Do mangá Ao invés de repetir A fórmula genérica De Shonen Claro né Há cenas de Sim Ao invés de você repetir A generiquice De Shonen Em que o protagonista É colocado à prova O protagonista Tem seus problemas Tem seu arco De redenção Tem seu arco De superação Tem seu arco De depressão E isso é Incomum No mundo do Shonen Não existe Não é genérica Não Esse tropa aí Zero Criações muito épicas Mas o foco é mais No narrativo E emocional Do personagem Jason Não 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 existe não Não Nada disso Nada disso Jojo Não existe Aí cito o resto Que também faz tudo isso É uma vassoura inteira Uma poeira Um bafafá Um trio elétrico Inteiro de Shonen Com essa tanta popularidade Que tá tendo agora Por causa que acabou O Jujutsu Kaisen Com aquele final Uhum Porque Jujutsu Kaisen Pegava muito do público Que acompanhava O Jujutsu Kaisen E com ele ganhando Essa mais E mais popularidade Acredito que ele possa ser Um dos melhores Dark Shonen Se tiver um final Bom Mas porque Tirando Jujutsu Nunca vi um mangá Que após o primeiro Arco da história Acabar Consegui criar Outra história Com a base Das anteriores E ter a mesma Qualidade em enredo E especialmente Em arte Pois Jason Tem um universo Muito rico Que pode Quantos mangás Você leu Brother Quantos mangás Você leu Brother Cara Literalmente Você abre o top Do mal Você abre o top Do mal Tá lá Tu é Centro Boys Ah mas não é Shonen E Jujutsu É Dark Shonen Também Qual o seu ponto Pesquisando em poucos segundos Você acha A obra que faz isso Pelo amor de Deus Que padrão você tem Pode ser explorado De diversas maneiras Pelo Fujimoto Enfim Esse foi o vídeo Se vocês quiserem Compartilhar O que vocês estão achando Dos últimos capítulos Da parte 2 De Jason Que provavelmente É os últimos capítulos Vou autorizar Gente Desculpa aí Foi mais Eu vi o Nick For Foi difícil Foi difícil Mas eu falei Bastante Bastante Queria realmente Comentar Sobre Tags De uma certa forma Ou não Porque Topologia também Não citei esse termo Mas Enfim Tá aí o corte feito Tá GES ou menos Jota Jota Som Aí Paraíba ADM Trabalhei Aço Overkill You had Só na boquinha I have enemies I have enemies Oh Oh Ali Na próxima Eu vou ser release He diz Obrigado.